Essas amigas estão na melhor idade e combinaram de ler uma história bem famosa. Começamos com esse clube do livro para estimularmos nossas mentes. Pelo que eu soube, esse livro é bem estimulante. Elas descobriram que nunca é tarde para apimentar a relação a dois. Me dá um lacriplástico. Você está pensando em me amarrar? O que? Nada, é só uma coisa que eu andei lendo. E nem para viver novos amores. Talvez eu possa ser magoada, mas é a vida. Eu não acabei de viver a minha vida ainda. Do jeito que elas querem. Próxima quarta, depois de Pantanal, no Cinema Especial.